E no vídeo de hoje, a gente tá indo na Expo Feira Expo Feira Eu não sei nem o que é isso, né? Eu também Expo Feira, mano, é um evento que tinha com várias atrações É não sei o que, de rodeio, não sei o que, de parquinho de diversão Só que faz o que? Oito anos que não tem que ir Macapá Aí voltou a ter de novo e a gente chegou justamente no período que começou, né? Voltou a ter de novo É, Expo Feira Então a gente vai lá, vou levar minha família Mas antes eu vou mostrar isso aqui que eles não viram ainda Que é a plaquinha do YouTube O ele ganha essa plaquinha que... Com 100 mil É, a plaquinha do YouTube de 100 mil Quando ele morava lá em Brasília Como ele ficou dois anos em Brasília Sem ver os pais dele Ah, nem deu, né? Os pais dele não viram isso aqui É, vou mostrar agora lá pra ver Bora ver a relação deles Uhul! Lá se vai ele Mostrar a plaquinha do YouTube Tu primeiro, olha aqui, ó Olha pro lado Do YouTube que eu ganhei O YouTube mandou dos Estados Unidos essa plaquinha Olha aqui, cunhada Do Estados Unidos Achei bonito, viu? Ih, chegou o pai dele também Olha ali Olha aqui meu nome, cara Olha aqui, mãe Pode dar só a mandarinha pra ver também, ó Onde esteve? Pode ser quando time, I have control the match Olha a caixa que veio ali O YouTube Aí o YouTube que manda Lá dos Estados Unidos Ela também tem a tela Ela também tem a tela É A minha tá lá em casa Os Estados Unidos, mãe Ainda nem vou acreditar, né? Aí quando eu comprar a nossa casinha lá em Brasília Eu vou deixar ele pendurar, olha lá Isso Pronto Tá vendo? Bacana Ah, eu nem falei pra vocês O pai não vai poder ir com a gente faz cofeira Porque ele vai ficar cuidando do vovô, né? Vamos mostrar aqui Ei, vô Olha, olha que eu venho Dos Estados Unidos Venho lá dos Estados Unidos também É? Essa é uma placa, ó Bonita, né? Olha Ele sem entender Bonita, né? Eu não entendi o que ele falou Você vai ficar por aqui, né? Você não vai tomar roupa? Então o pai vai ficar aqui com o meu avô, né? Por isso que ele não vai poder ir Mas Ai, vamos parar isso Ontem a gente saiu, né, pai? Ela foi pro centro, tomou água de coco, foi Foi o pai, a mãe e eu e a gente Isso Foi rolê de casal ontem Agora a bonita vai se arrumar, né? Pra nós poder meter o pé pra lá Olha esse bonita aqui Vai com nós também Vai brincar nos brinquedos E eu e minha irmã Vamos sentar nos cavalos, né? Eu e tu Nós vamos Sentar nos cavalos pra sempre Nem vim Tem uns cavalos lá Cotoque, cotoque Tô me lembrando aquela música lá Ele sentar Ele sentar No cavalo Só pra levantar o ar Tô lembrando essa música? Minha mãe gatona Que já tá arrumada também Eu vou deixar esse vídeo registrado Pra me lembrar, viu? É mesmo? Desse rolê de hoje Pra não matar a saudade Só assistir, olha a cara dela Aliás, com a cara de sempre A cara serena De quem vai me dar um papo A qualquer momento Né, bonita? Pisco aí, por favor Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Tô te falando Dos banhos, tá na porrada Eu não vou arregar pra tu, não, hein? Deu menino E o pai já testou aqui O gospelzão No computador dele Só vai tocar gospel aqui, né, pai? Só a voz Só a música de Deus Eita, glória! Feliz eu dando bênção Do pai dele É o clone do pai dele Bênção do vovô Bênção do vovô Vovô vem trazer ele Partiu Agora vamos Tchau, pai Vamos embora Todo mundo no calor Partiu, partiu Já ligamos aqui o arco O arco vai continuar no 12 Não dá pra ficar aqui sem arco Peraí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha lá, gente Já esporfeira voltou Chegamos na esporfeira, né? E nada mudou, né, mano? Vamos pagar o estacionamento, né? Nada mudou Em todo lugar é isso E essa aqui é a esporfeira, mano Lá pra dentro Que tem uns trenzinhos Tem parque Tem uma par de coisa Que a gente vai mostrar lá pra vocês agora Travar Travado, vamos embora Partiu, partiu! É muito fofo Vai contigo É o avião lá, macho Olha, o helicóptero lá passando, tá vendo? Vamos lá Gente, aqui tá Vamos nesse parque E vamos levar a mãe junto É, pronto Todo mundo junto E do nada Um helicóptero lá O Eliseu aqui, olha Olha Um helicóptero Uau Eita, olha a ventaninha Eliseu Olha a ventaninha Eita, meu Deus É a ventaninha É terra no olho E é isso E esta aqui é a famosa esporfeira de Macapá, mano Olha lá Os parques Tem parque Tem uma par de coisa Vamos lá ver o que tem pra nós se divertir lá, né? Ela quer comprar canjica pra comer Ela quer comprar Só que eu falei E se ela... Lá no parque Não brinquei, mas eu tô falando Ela tá falando Confio em mim Eu tô falando Confio em mim Porque eu não faço Entendeu? Então pronto Ela não vai fazer Eu nunca fiz E se eu fizer É problema meu, né? Eu não tenho vida Mas vai que não é Queria canjica Mas o que temos é espeto Então vai comer o espetinho, né? Eu não queria churrasco, né? Mas alguém vai me obrigar a comer? 5 reais, gente Muito barato Hum, é muito bom Tem gosto de carne Ah, vai, é mesmo? Minha, não tem gosto de carne Ainda não é aqui, mãe Tá lá atrás os cavalos Mas ainda não é aqui Aqui é só vaquejada Que vai ter, olha Vai ter os cavalos pulando lá Jogando gente no chão Irru Mãe, aquele lá era seguidor meu, né? Aí ele queria me dar um refrigerante Ele queria me mandar Só que aí eu resolvi pagar, né, mano? Que é o trampo dele É o trabalho dele Mas satisfação Aí se eu estiver assistindo o vídeo Tamo junto Valeu por nos acompanhar, viu? Vai, Eliseu, feliz com a sua bolinha, né, Eliseu? Olha essa bochecha Meu Deus do céu, olha essa bochecha E finalmente a chama Tá lá os cavalos Que aí tu paga e monta no cavalo Vamos todo mundo montar no cavalo Tentar essa experiência Olha lá Que massa, velho Que massa E olha aqui, mano Tem vários bois, velho Olha só esses boizão aí, ó Os bezerros Cara, tem muita coisa aqui, mano Você não tem ideia, velho Tem muita coisa Aí tem uns cavalos ali, né? Que é onde a gente vai tentar montar nele Olha a mãe que já tá esperando Tem um caramelo Tem que ter um caramelo também, né? É um branco Mas é quase um caramelo Por quê? Mas é isso Deu certo, mano Foi 15 reais pra cada um Eu paguei pra todo mundo ir Agora a gente vai lá no cavalo E olha a giromba do cavalo lá, mano A giromba do cavalo Vou nem filmar muito Porque não pode mostrar não, mano A giromba do cavalo ali Deixa a giromba Tô tampando a giromba do cavalo Erro! Vai pra primeira Aêêêê, vai lá no cavalo Jenny, qual é a sensação? É, olha É, muito massa Erro! Olha ela, mano Cavalgando lá Arrasando Tem que tampar a giromba do cavalo Pra não aparecer E é isso, mano Tá lá, de boa É igual andar de moto, é? É. De bicicleta. Vamos andar de moto. Acabou o passeio. Passeio flash, né? Agora é a vez da mãe. A senhora falou pra mim que sempre andava de cavalo na lá. Sim. É, vai lá. Agora é a sua vez, vai. Vai lá, arrasa. É agora. E lá vai. E é um, é dois, é três. Eita, bagaceira aí. Matando a saudade, hein, mãe? Opa. Tá bom, mãe? Beleza, me lembrei do meu sergio da minha terra. Isso aí. Vai lá, eba. A próxima é tu. Quero só ver essa bonitona no cavalo. Toma, tio, teu. Todo mundo vai sentar no cavalo. Então ele é? É. Agora chegou a vez do tigre. Cuidado, cuidado, por favor. Eita, toma uma tia logo. Imagina, não capota, por favor. Lá vai o Eliseu também. Olha lá, Eliseu. Vai lá com a mamãe. Toma uma tia logo. Lá vai o rolezinho. O rolezinho família. Pronto. Pronto. Todo mundo tá indo no cavalo. Não é? Só tá só eu agora. Gostou, gostou? Gostei. Olha a Eliane passando lá atrás. Olha a Eliane lá atrás lá. Tô filmando. Eu gostei, eu gostei. É muito legal. É muito top. Tô toque, tô toque. Tô filmar agora ela. E aí, tigre? Como é que tá o passeio? Opa. Pegou Eliseu agora, agora a Eliane tá descendo. E já é a vez do Eli, ó. Agora é a vez, né? É a vez agora. Agora é a vez. Vai de parola, Eliane. É a primeira vez. Tem como segurar aqui? Olha, é como é profissional, mano. Pega aqui nele, Eliane. É bem macio. Pega aqui nele. Pega aqui, é bem macio. Nossa, velho. Gente, é bem quentinho o Neninho. Olha esse cabelinho, mamãe. Olha o Tinininho. Olha o Tinininho. 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 Aaaaaaah. Caraca, é muito bom. Essa é a sensação de eu dar em cavalo, é? Muito bom. A prova é, vai comprar um pra mim. Tinininho. Tinininho pro cavalo. Parece que é boa. Superou agora, hein? Mano, que experiência. Que experiência, velho. Incrível, velho. Incrível mesmo. Todo mundo gostou. A mãe já tava acostumada. Porque a mãe, desde de infância, ela me faz. Desde de infância, ela anda em cavalo. É, eu tenho nem. Eu não gostei. Eu odia. Não gostei. Asmei. Asmei. Tinha muito animal lá, né, mãe? Porque eu não tenho nenhum cavalo branco aqui pra mim. E mostrar igual o meu que eu tinha. A mãe tinha na cavalo, vocês estão ligados? A mãe tinha na cavalo. Mas é isso. Foi muito top a experiência, mano. A Jennifer tá desabafando aqui pra mim. Porque o NIE não gosta pra gravar, tem que gravar tudo. Cabeu nessa areia aqui, eu fui lá nela, com meus pés, tudo entrou no terra pro meu pavesso. Eu não sei que eu comprei tudo pra gravar, viu, paninho, porque eu gosto dele. É, valoriza sua princesa, né? Assim eu falo outra coisa. E a mãe tá, porque tá procurando um cavalo branco. Achou? Achou o cavalo branco? Eu não tinha o cavalo. Ali, mano, um cavalo branco igualzinho que a mãe tinha. Só tinha um desse lá no terreno, não era? Dizendo a mãe que tinha um cavalo igual esse aqui, né? Sim, que tu andava montado também. Preto. Eu só não lembro, porque era muito criancinho. Mas, ó, mano, tem vários, mano, vários cavalinhos aqui. Caramba, esse cavalão branco, velho. Igualzinho que a senhora tinha lá, mãe. Você não quer montar nele, não? Não, não. Olha só, mano. Cuidado com o coice. Se triscar na bunda, leva o coice. Olha só, mano, aqui é os boi, ó. Tem vários boiados aí. DINI! Tá vendo aqui dentro? O Fernando e o Leman lá dentro, ó. Nossa, o Fernando e o Leman lá dentro. Ih, Fernanda, é o Leman. É o nosso amigo, tão lá dentro lá. Eu não sabia que a gente tava aqui em Macapau, o Fernando e o Leman, né? Né, Diz? Caramba! Olha aqui, mãe, essa aqui. Como é o nome desses boi aí, mãe? Isso é boi, búfalo. Boi, búfalo? Eita, mano, búfalozão aí, olha. Uma chifrada disso daí que te quebra no meio, viu? Não garanto nada, mano. Olha aí, ó. Uma chifrada e já era. Tu vai de arrasta pra cima. Mano, a gente tava bagunçando com os boi aqui. O boi não meteu o chifrada pra me acertar no boi? Eita, tá bagateira. Quanto que ele pula em tuba. Quanto que o boi pulou na DINI, velho? Cê tá doido, mano. Os boi tão putos. Os boi tão pistola. Eu tô brabo. Esses aqui são o que, mãe? Carneiros. Esses aqui são os carneirinhos, mano, olha. Poxa, mano, olha. Você é mais um cavalo, só que esse daí é malhadão, ó. Aqui mais bode, mano. Tá cheio de bode. Bode ali, bode aqui, bode acolá. Tá cheio de bode aqui, mano. Muitos bodes. Jenny, qual é o nome desses bode aí que tu colocou o nome dos boi? Qual é o nome dos... É o Elisa. É o Elisa, filha do amor. Olha quem tá se divertindo lá, mano. O Eliseu lá, pra sempre, lá no brinquedo. A mãe tá querendo entender o que é que tá tocando ali. É, eu tô entendendo. Tá uma gritaria, um negócio, ninguém sabe o que é. Eu não entendo o que é. E agora, pra finalizar, a gente vai no parque de diversão, né? E ela já comprou a merendinha aqui, ó. Ela já só tá lá no... Matata chips. Matata chips, que ela tanto procurava. Né, mãe? É. A gente vai lá no parque agora, né? Agora vamos começar a diversão. O brinquedo que a gente tá tentando é esse daí, mano. Só que olha o tamanho da fila, vai. A fila tá gigante. Tá vindo aqui, tá fazendo um S e um W. Mas é esse que a gente tá querendo ir. Eu tô querendo levar a mãe nesse. Mano, o que acontece? A gente foi procurar a fila pra comprar o bilhete e tá gigante. Tá enorme. Não tem como. Não compensa o esperado. Não compensa que a gente aporta a fila aqui. Fora a fila do brinquedo, né? Tá muito gigante. Tá pior que a fila lá daquele parque que foi em Brasília? Foi, tá pior. Tá pior, mano. Então, a gente vai passar a noite toda em fila, né? Então, a gente vai procurar alguma coisa pra comer e finalizar o vídeo por aqui. E aí? E aí? Alguns momentos depois. Então, mano, como não tinha o parquezinho, pra gente não ficar no zero a zero, a gente trouxe a mãe aqui, olha, pra dar um tiro. Pra ver se ela é boa de tiro. Igual o motor de cavalo, né? Ah, mas sim. Bora ver, bora ver. Tá aqui, olha. Vamos tirar o alvo aqui e ver se ela é boa de tiro agora. Essa aqui é a brincadeirinha que a mãe vai pegar. Bora ver se ela é boa de tiro agora, hein? Tem que acertar, mano. Não decisa aí, viu? A gente mudou dessa pra essa daqui, mano. Que vai sobe e apertar e vai tei, 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 tei. Não precisa nem engatilhar. Bora ver se a mãe desenrola, hein, mãe? Vai ter que acertar, viu? Só no ponto de mirar e apertar, mãe. Acertou algum? Vai lá, mano. Bota pra acertar pelo menos um, mãe. Acertou! Acertou um já! Eita, boa de mira! Vai lá, mais um. Tem dez tiros aí, mãe. Eita, mira em outro diferente, pra ver se ela acerta. Olha aí! Dois! Vai mais um. Dois. Acertou três. Mas ainda tem tiro. Não, vai lá, gente. Conseguiu três, hein? Bora ver agora ela, vai. Tem quanto? Quatro tiros. Quatro tiros, mãe. Eita, foi na barra. Foi um. Dois. Três. Quatro. Conseguiu quatro. Eita, vai que a tiros parte. Longe que essa daí é xerife, mano. A mãe acertou três e a Eliane quatro. Olha aí o tanto. Abagacete. Tudo teu. E é isso, mano. Vocês viram que a mãe aqui é brava no tiro, né? Olha aí, ó. Acertou logo três. E a minha mãe é pior ainda, olha. Quanto você acertou? Quatro, mãe. Olha aí, ó. Valeu. Não errou nenhum. Não, a Eliane não errou nenhuma. Foi todos os quatro tiros e ela acertou as quatro. Dois aí, mano. Tá doido. Vai tirando. Vai tirando. Vai tirando a sua família. É. Mas o que eu gravou de cima? Eu fui lá, tu comprou o receptivo. Eu tava com vontade de comprar o receptivo. E é isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tem muito like aí. Compartilha se vocês gostaram, né? E se inscreva aqui no canal dele, viu? E é isso. E é isso. Tamo junto. Falou! Legenda Adriana Zanotto